Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um caminhão tombou na BR-116 na manhã desta quarta-feira, 28 de junho. O acidente aconteceu no quilômetro 333, próximo à Suíde dos Garcias, em Barra do Ribeiro. Outra carreta está parada na pista, próximo ao local onde o veículo tombou. Não há informações sobre vítimas até o momento. O trânsito apresenta lentidão no trecho da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal está no local.